Música Música Vamos trazer um pouquinho para vocês aí das punks, num outro universo que não é tão habitual, que são o universo das bebidas, né? Nós temos uma experiência muito legal, que foi incrementar em toda a nossa coquetelaria do restaurante as punks. E trazer esses produtos, né? Mostrar para vocês que a gente pode criar valor agregado para esses produtos. E principalmente, ele vira um grande diferencial, tá? No meu caso, com o restaurante, no meu cardápio e tudo mais, isso virou um grande diferencial. Eu costumo até brincar, que às vezes o que deu certo acabou dando errado. Eu sempre gosto de enfatizar essa história, porque quando a gente começou a trabalhar com punk, foi uma aposta que eu tive. Primeiro, pela minha paixão, por trabalhar com esse regionalismo, pensar, né? Além das punks, a gente tem um conceito de trabalhar com alimento zero quilômetro, que é aquele alimento do entorno, né? Então, o nosso cardápio hoje, quase 90%, é num raio de 60 quilômetros. A gente busca tudo, com pequeno produtor, promovendo encadeamento produtivo. E a punk, ela é presente em tudo isso. E nós criamos uma carta de coquetel exclusiva para utilizar as punks. Só que tem uma fruta que eu sou apaixonado, e acredito que todos são, né? Que são duas coisas que só no nosso Brasil brasileiro tem, né? A saudade e a jabuticaba. Só que a jabuticaba, a gente tem o quê? Por 15, 20 dias no ano, assim como tem a semente, né? O pinhão, e a gente acabava não tendo. Então, nós utilizamos de uma forma diferente. E aí, a gente começou a produzir a geleia na estação, pra gente ter a jabuticaba o ano todo, pra nunca faltar. Porque aqui no restaurante acontecia o seguinte. Dava certo? O cliente adorava o nosso coquetel que eu vou apresentar pra vocês. Voltava pra consumir? Não tinha. Que é um grande desafio das punks, né? Obedecer a sazonalidade. Mas, se a gente cria um valor agregado, fazendo um produto que você consiga estocar, garantir ele pro ano, sem contar que um produto in natura é um valor. Um produto bem executado, bem planejado, no caso aqui da geleia, bem feita, o valor é muito maior e você acaba tendo renda durante o ano todo, né? Então, com base nisso, nós criamos um coquetel, que é uma homenagem aos nossos jardins, uma homenagem à jabuticaba, e principalmente uma ave que anda aqui pelos nossos jardins, que é o jacu. Uma ave brasileira, né? Que teve extinção e ela retornou. Então, esse coquetel nós utilizamos a geleia de jabuticaba, tá? Que é uma produção nossa, que nós fazemos aqui. Então, eu coloco duas colheres de geleia de jabuticaba. Claro que isso vai depender, e muito, tá? Da textura dessa jabuticaba, do quão doce que ela está, e assim por diante. Tá? Vou colocar umas seis folhinhas de poejo, tá? Poejo que traz toda essa refrescância, né? Ele é, eu pessoalmente acho ele mais charmoso aí, do que as outras mentoladas aí, como a menta, a hortelã e tudo mais. Eu dou uma leve macerada nele, tá? Pra gente ter ele soltando com a nossa jabuticaba. Vou colocar os elos. Pra ele ficar bem geladinho. Tá? E o vinho branco. Tá? Aqui, eu poderia ter feito ele na coquetelera, ou fazer ele de uma forma mexida. Então, aqui a gente mexe bastante, pra você misturar essa geleia de jabuticaba, junto com o vinho branco. E aí, como a geleia de jabuticaba é extremamente doce, tem que ser um vinho branco seco. Tá bom? Feito isso, nós vamos pegar um poedium, pra gente poder decorar. Tá? Eu vou utilizar ele. Um pequeno segredo, bata ele pra ele soltar bastante os aromas. E como a gente tá falando de punks, não poderia faltar uma caputinha. E aí, a gente serve nesse charmoso vazinho aqui, em homenagem aos nossos jardins. E aí, a gente serve nesse charmoso vazinho. E aí? Tchau, tchau.